Boa noite. O número de cirurgias plásticas em adolescentes aumentou 141% nos últimos quatro anos no Brasil. Os procedimentos cirúrgicos pularam de 37.740, o que já não era pouco, para 91.100. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O que esses números significam é o que a gente vai discutir aqui no Opinião Pernambuco. Participam do programa o chefe de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Antônio Carlos Braga, o professor de Psicologia da Faint Visa, Tony Lima e a cirurgia plástica do Hospital São Marcos, Telma Rocha. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu.com, pelo telefone 34236836 ou pelo twitter.com.br. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para a gente começar, numa matemática muito simples, muito elementar, 141% em quatro anos não é um dado a ser desconsiderado, é um número que impressiona. Ou não, quando se fala em cirurgia plástica entre adolescentes. Impressiona. Sim, a todos nós. A busca dessa melhoria corporal, da melhoria da autoimagem, ela está cada vez mais precoce. E esse adolescente, ele procura os pais, principalmente a mãe, em realizar uma cirurgia plástica para ficar mais bonita, aumentar a mama, fazer uma lipoaspiração. Então, isso realmente chega cada vez mais precoce ao nosso consultório. A luz da psicologia, essa procura grande dos adolescentes para a cirurgia plástica, quer dizer o quê? Quais são os aspectos que devem ser observados? Em primeiro, boa noite. É uma questão que eu não consideraria necessariamente a busca de uma melhora corporal. Nós podemos pensar, talvez, que esteja acontecendo algo no campo dos transtornos da imagem corporal. Os dados realmente são muito alarmantes. Se não me falha a memória, no ano passado foram em torno de 30 mil cirurgias. Em adolescentes? Em adolescentes. Nós encontramos também um questionamento, porque nós entendemos que, por exemplo, a cirurgia, a partir de uma determinada idade, aonde os efeitos do tempo querem ser... A cirurgia vai servir simbolicamente para amenizar os efeitos do tempo no corpo, a tentativa, inclusive, até das pessoas terem um pouco de... Do rejuvenescimento. É, não ser jovem, mas parecer jovem, no sentido de minimizar esses efeitos. Nós entendemos até que isso tem crescido muito, porque também é um barateamento do custo dessas cirurgias. Mas, em adolescentes e jovens, a gente há de questionar qual é o sentido emocional, quais são as questões da autoestima, como a colega aqui colocou, que estão motivando esses adolescentes e jovens. Mas, talvez, o mais importante que a gente tenha que pesquisar mesmo, e os pais, enfim, os responsáveis têm que ter cuidado, é que existe uma pressão de um modelo midiático, né? De um modelo, de um padrão de beleza, que se impõe, principalmente, às mulheres jovens, às adolescentes, para seguir esse padrão, e que, talvez, a cirurgia seja, para elas, o caminho mais fácil, o caminho simbólico e afetivo de se aproximar desse padrão, né? Então, tem uma série de questões que a gente precisa discutir. Considerando aí que a busca pela cirurgia plástica, seja ela qual for, pode ser motivada, tanto no adulto como no adolescente, pode ser motivada por um desejo puramente estético, ou por um transtorno, um distúrbio emocional, como você falou, fica fácil, para o cirurgião plástico, identificar esses casos, quando é um caso de uma motivação estética pura e simples, ou quando é um caso de um distúrbio emocional, de uma inquietação emocional, psicológica, enfim. A responsabilidade do cirurgião plástico é muito grande, Estela, quando você atende uma paciente e você percebe que, do ponto de vista emocional, ela não está preparada ainda para a cirurgia, apesar dela demonstrar esse desejo. Então, nós temos que ter muita calma, temos que conversar muito, porque, às vezes, o problema dela não é só a cirurgia plástica, né? Bem, eu gostaria também de pontuar no sentido de que algumas jovens realmente precisam de cirurgia plástica, né? Se ela tem uma mama muito pequena, se ela tem um nariz deformado, se ela tem orelha proeminente, ou seja, patologias que realmente exigem e sejam necessárias as cirurgias. Na realidade e na prática da gente, a gente procura sempre também levar em consideração a idade da paciente, que é importante. Nós sabemos pela Organização Mundial de Saúde que eles consideram a idade do adolescente de 10 e 20 anos. Na gente, na prática clínica, a gente acha que entre 12 e 18. Então, nessa fase, existe ainda uma transformação, uma mudança muito grande, tanto do ponto de vista da estruturação anatômica, como na personalidade, no número de hormônios que está circulando. E a gente tem que levar tudo isso em consideração para realmente, quando indicar uma cirurgia, indicar uma cirurgia que seja boa do ponto de vista de satisfação para a paciente e também que o cirurgião esteja consciente que realmente está realizando um procedimento que seja adequado para o tipo de cirurgia que ele indica. Tirando aí os aspectos ou as consequências emocionais dessas cirurgias, desses procedimentos, do ponto de vista estritamente físico, o corpo do adolescente é um corpo ainda em formação, não é um corpo que está pronto, que está definido. Isso muda alguma coisa para o cirurgião plástico? Quer dizer, é diferente uma cirurgia de mama, uma prótese mamária, numa mulher adulta e numa adolescente que está com o corpo em formação? Esses aspectos são levados em conta pelo cirurgião. Na realidade, nós não podemos cair na simples conversa do desejo do paciente, porque tem várias repercussões que têm que ser levadas em conta. As adolescentes antes, iniciavam essa consulta com a mãe junto. Hoje, a maioria delas vai para o consultório sem nenhum adulto. Elas vão sozinhas. Mas a família tem que autorizar, não a cirurgia? Não, com certeza. Mas o contato inicial do adolescente hoje é muito mais independente do que antes. Então, o cirurgião, na realidade, a maioria dos pacientes, ele barra grande parte desse desejo do adolescente de se operar. Porque tem a parte fisiológica, o corpo não ter se desenvolvido ainda, mas tem outros aspectos que têm que ser levados em consideração. A cirurgia não faz mágica, ela faz uma troca. Troca-se uma parte do corpo que a pessoa não se sente bem ou que está causando algum problema, como falou o Antônio Carlos, que existem adolescentes hoje com mamas enormes, que são motivadas, nós não sabemos por quê, mas cujo desenvolvimento vai acarretar em problemas psicossociais. Ela não vai para uma praia, ela não vai conseguir jogar um vôleibol, ela não vai conseguir ter suas atividades normais. E as outras coisas que têm que ser levadas em consideração são que repercussões isso vai ter no futuro. Então, essa adolescente hoje, ela vai engravidar amanhã, ela vai ser mãe. Uma mama, por exemplo, que a gente opera em uma pessoa mais jovem, as cicatrizes vão mudar totalmente com o desenvolvimento dela, com a gravidez. Tanto faz a redução de mama, como o aumento de mama com a prótese? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu gostaria de colocar em cima do que o Thelma falou que o corpo humano, principalmente o corpo humano feminino, ele está mais ou menos estruturado de uma forma de desenvolvimento natural, anatômico e fisiológico em torno dos 18 anos. Então, quando você indica uma cirurgia de mama antes dessa idade, é porque realmente ela deve ter alguma coisa muito severa e muito gritante que mereça esse tipo de tratamento. Mas, de uma maneira geral, respondendo aquilo que você perguntou, é em torno dessa fase e também a gente tem que ter cuidado porque pode existir uma mudança. Se você operar uma paciente com 15, 16 anos, essa mama dela pode crescer e pode mudar o resultado final do que você está esperando. Então, a gente tem que colocar isso bem claro para que, como o Thelma disse, as pessoas, as adolescentes às vezes, elas ficam muito ansiosas e querem, a todo custo, colocar uma prótese ou diminuir. Então, lógico, se você tem uma paciente que tem uma mama muito grande, você vai ter que fazer alguma coisa por ela. Mas, em contrapartida, se ela tem uma mama razoavelmente pequena e que você acha que ainda vai crescer, você tem que colocar isso muito claramente se realmente não é a fase e é o tempo, é o momento de ser realizada a cirurgia ou se dá para esperar um pouquinho. De qualquer forma, tem uma coisa curiosa. Se a gente pegar, por exemplo, o comportamento dos adolescentes, é praticamente um comportamento universal. É uma fase da vida de conflito, de transição, enfim. Mas me chama a atenção o fato desse número de cirurgias plásticas em adolescentes se dar no Brasil. Por quê? Por que aqui a gente tem um registro de um número tão grande de cirurgias plásticas entre adolescentes? O Brasil hoje, se não me falha a memória também, em termos de cirurgia plástica geral, só perde para os Estados Unidos, né? Nós somos o segundo lugar no mundo. Então, é um fenômeno que, provavelmente, nós vamos precisar realmente investigar. Primeiro, acompanhar como os protocolos para cirurgia estão sendo organizados em termos de uma equipe mais multidisciplinar, interdisciplinar. Quais são as motivações para essa cirurgia, principalmente entre adolescentes e jovens? Os dados, por exemplo, que aparecem, não muito refinados, pelo menos não nos esclarecem mais publicamente sobre como você saber se a cirurgia está sendo indicada por questões de uma necessidade do corpo, questões funcionais, questões que dizem respeito a algo que vai realmente contribuir para a vida do adolescente ou da adolescente, ou se as motivações estão nesse campo mesmo de um comportamento imitativo, porque nós sabemos também que, na adolescência, esse vínculo imitativo com o grupo, com a identidade, é muito presente nos adolescentes e nos jovens. Com esses dados, nós poderíamos ter maior critério de saber como é que essas questões estão acontecendo. E eu tenho a impressão que, no caso do Brasil, e aí vai uma coisa mais casuística, não uma pesquisa sistemática ou dados de pesquisa, eu tenho a impressão que, no Brasil, nós temos, de uma forma geral, uma influência muito grande na construção da identidade das pessoas no Brasil, os modelos midiáticos. Nós temos uma influência muito grande da televisão, dos programas, das novelas, dos filmes, na cultura brasileira. Aqui, o culto ao corpo perfeito é maior? Porque somos um país de muita praia e pouca roupa, não é? O que a gente vê, na realidade, é que, se você comparar as pessoas de outros países e que têm mais frio, você se expõe muito menos quando você está coberto com tanta vestimenta na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui, né? Aqui se usa diariamente, o que você vê na rua são camisetas, roupas justas, que expõem o corpo realmente. Então, isso tem que ser levado em consideração. Essa busca aí, esse aumento do número de cirurgias, também se deu à popularização da cirurgia plástica em si. Primeiro que, antigamente, era um tabu. Se escondia que se operou. Não se dizia, né? E era uma vergonha dizer que se operou. Hoje, quando você faz uma plástica, socialmente, é um status, é um benefício, é um app que você deu em relação ao resto da sua população que lhe circunda. Mas o cirurgião plástico, aí vem a parte da sociedade que a gente faz parte, ele realmente, ele leva essa consideração, a parte ética, os fundamentos que nós estudamos. Ou deveria levar, né? Veja, o cirurgião plástico, na realidade, ele trabalha muito, né? São 11 anos de formação, são seis de cirurgia, ou seis da faculdade, são mais dois de cirurgia geral, são mais três de residência de cirurgia plástica. Então, a gente, para ter uma formação, nós precisamos, pelo menos, de 11 anos. E aí, o que é que você tem? Pela lei brasileira, você não é obrigado a ter títulos de especialista para fazer qualquer cirurgia. Na hora que nós nos formamos, ele está apto, se ele sabe operar. Está certo? Então, essa é a lei que nós temos. E grande parte de cirurgia realizada, que é considerada plástica, não é feita somente pelo cirurgião plástico, e não é feita somente pelo cirurgião plástico, que faz parte da sociedade brasileira de cirurgia plástica. Isso tudo que você me falou, eu poderia ler de uma maneira simplificada, que há muitos aventureiros na cirurgia plástica. Não, eu não diria isso. Médicos que, de fato, não estão habilitados para... Veja, eu não diria isso, porque, infelizmente, nossa formação é tonelizada. Você tem uma quantidade muito pouco, de poucas vagas para ter títulos especialistas, e, teoricamente, você teria realmente uma melhoria de qualidade se você pudesse ofertar vagas para os médicos que querem fazer a especialização. Mas aí você entra em prova, e são provas que não são fáceis. A gente vai brigar com um colega que já é médico, que já tem uma formação, então a gente passa a ter um nivelamento muito maior. Mas, assim, sempre aí entra a sociedade, que é uma formação de médicos que vão se unir para fiscalizar os não formadores, que são as pessoas que vão replicar sem ter essa formação adequada. Você está falando da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É uma sociedade formada por cirurgiões plásticos, que tem título, que tem formação, que vão se unir e se unem para, primeiro, nossos cursos só são liberados para os cirurgiões que têm formação e fazem parte da sociedade. E essa própria sociedade, ela fiscaliza e ela ajuda. Por exemplo, nós, no ano passado, e retrasado, tivemos a campanha nacional. Procure o cirurgião plástico, entre no site da sociedade, veja se ele tem uma formação. Não, eu me acho... Orientando o paciente na hora de escolher o médico. De escolher o médico. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a cirurgia plástica entre adolescentes brasileiros. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opinião.tvu arroba gmail.com pelo telefone 34236836 ou então pelo twitter arroba opinião.pe A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o aumento no número de cirurgias plásticas entre adolescentes. participam do debate o chefe de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Antônio Carlos Braga o professor de psicologia Tony Lima e a cirurgia plástica do Hospital São Marcos Telma Rocha. No bloco anterior Telma falou que é muito comum o adolescente chegar ao consultório do cirurgião hoje sem o acompanhamento de um responsável dos pais enfim qual o papel dos pais nessa hora na hora de um adolescente quando ele manifesta o desejo de fazer uma cirurgia plástica qual deve ser o papel dos pais o papel da família? Eu acho que como pai e a gente vai ficando mais experiente acho que a gente como tudo na vida tem que orientar os seus filhos e assim eu posso dizer a vocês que minha experiência é muito boa nesse sentido porque eu acho que deve haver uma participação efetiva da mãe e do pai em relação a cirurgia que o seu filho ou a sua filha está querendo realizar e tem que ser um jogo aberto você tem que colocar o que é que pode acontecer o que é que pode ter de bom o que é que pode também ter de sabor mas eu acho assim que a participação fundamental do pai é dar o apoio necessário para que a adolescente tenha acesso e se beneficie com esse tipo de tratamento nós temos por norma sempre exigir a presença do pai ou da mãe porque afinal de contas ela é na maioria das vezes não tem ainda enfim ela não é responsável ainda por isso então você tem que ter o pai e a mãe até no pós-operatório para ajudar para você explicar o que é que vai acontecer quais são as condutas então resumidamente tem um apoio psicológico um apoio paternal e maternal e também participando de uma forma para que todo esse conjunto termine enfim que se tente obter um resultado que seja adequado para a queixa e o que a participação procurou se os pais são contra eles teriam aí o direito de vetar a cirurgia ou cabe a eles só o papel de fazer a pontuação de fazer uma mediação legalmente eles têm o poder do vetro mas eu me lembro de uma situação que eu passei no consultório em que eu atendi um adolescente e ele já desde os 10 anos de idade que ele solicitava aos pais fazer uma cirurgia porque ele tinha desde que idade? desde os 10 anos de idade porque ele sofria muitas provocações ou bullying na escola porque era considerado uma criança que tinha uma orelha um tanto quanto proeminente expressa e os pais tiveram o cuidado por exemplo de não não colocar isso como uma impossibilidade não você não vai isso mas levar para um condicionar a possibilidade de ele fazer a cirurgia ele ter um espaço para conversar sobre isso ter um espaço para se expressar que foi o espaço do consultório da psicologia e nós constatamos por exemplo no processo de que essa interferência do ambiente escolar e às vezes até do ambiente familiar de outras crianças do ambiente da residência em que isso era colocado para ele em que isso era então nós começamos a trabalhar a possibilidade dele ter um cuidado e um prazer com seu próprio corpo com a sua própria imagem que não necessariamente ele teria que fazer ou não a cirurgia se ele chegasse a uma autonomia emocional mais interessante e que ele mesmo com essa autonomia ele constatasse a necessidade de para uma digamos uma vivência mais adequada com o seu corpo a imagem do seu corpo ele fizesse a cirurgia ótimo e aí ele acabou não fazendo a cirurgia ele desistiu da cirurgia porque inclusive ele sabia que existiam alguns outros efeitos pós-cirúrgicos que talvez ele não quisesse e ele passou a valorizar-se diante dos outros se autoafirmar se valorizar se reconhecer porque o nosso corpo ele não é perfeito não que obviamente as cirurgias não existam não nesse sentido mas a gente tem que realmente nesse fenômeno relacionado a adolescentes nós temos que investigar muito a motivação é como a gente falou em busca do corpo perfeito e você mencionou o papel da mídia uma pressão muito grande dos veículos midiáticos em relação a esse padrão duas perguntas para você primeiro se isso tem um peso maior quando se trata de adolescentes se o poder da mídia tentando impor esse corpo esse modelo esse corpo perfeito se esse peso é maior para os adolescentes e se é comum também durante a adolescência o menino ou a menina não se sentir bem com o corpo que tem se sentir um estranho dentro daquele corpo todos nós que já fomos adolescentes eu por exemplo lembro que realmente eu me sentia muito mais feio do que eu sou então nós temos uma na adolescência nós temos registrado inclusive por dados clínicos e pesquisas de que essa dificuldade de lidar com a imagem corporal porque nosso corpo na verdade ele não é apenas um conjunto de células de organismos de sistemas ele é a imagem psicológica interna que nós temos dele como é que nós nos olhamos no espelho esse é o nosso corpo é aquele corpo que a gente olha no espelho então é comum você ver o relato e aqui quem é pai quem é mãe ou quem foi adolescente que vive com adolescente os relatos dessa dificuldade do adolescente com o seu corpo e se nessa dificuldade os padrões de modelo identificatório de modelo para esses adolescentes é um determinado corpo que está lá como espelho na mídia por exemplo isso vai dar uma produzir uma ansiedade dá uma uma coisa mais complexa nessa nessa identidade e nesse acolhimento do adolescente do seu próprio corpo entraria aí também a febre das academias as febre das academias você hoje tem um transtorno já indicado que é o transtorno das pessoas que não conseguem viver sem fazer exercícios sem passar 5 horas 4 horas 6 horas 3 horas numa academia diariamente de usar inclusive substâncias para que o corpo possa ser modelado então você tem o que nós chamaríamos hoje de uma de uma necessidade realmente de investigar tratar e escutar todos esses transtornos da imagem corporal anorexia bulimia a questão das cirurgias plásticas essa questão das academias nós temos hoje uma sociedade e aí nós falamos de forma geral em que a corporatria a idolatria ao corpo como sendo digamos a o cartão de visita que as pessoas tem na relação com o mundo e com os outros está muito forte e esse corpo perfeito uma grande questão no caso da cirurgia em relação a adolescentes é exatamente a necessidade de nós começarmos a entender a sociedade brasileira de cirurgia plástica os conselhos de psicologia de medicina os profissionais tem que começar a estudar isso começar a se debruçar sobre isso porque no que diz respeito as cirurgias plásticas para as pessoas que tem os efeitos do tempo já existe muita pesquisa muito dado clínico existe acompanhamento psicanalítico sobre isso agora para adolescente nós precisamos nos debruçar para realmente nos aproximarmos de que motivações são essas são diversas são mas quais são essas motivações perguntas para vocês dois os cirurgiões os riscos os cuidados necessários são os mesmos adolescentes e adultos ou o adolescente é ainda mais vulnerável bem do ponto de vista cirúrgico de acompanhamento é igual tá realmente assim nós cirurgiões quando não temos o apoio dos pais não há cirurgia cirurgia não legalmente ela não pode ser realizada não é bom em nada só se a pessoa for emancipada aí já é outra história o adolescente ele tem assim uma associação com essa imagem corporal e com o pós-operatório que dá um pouco mais de trabalho para a gente entendeu primeiro ele tem que estar bem trabalhado em relação ao benefício que a cirurgia vai dar por exemplo eu vou reduzir uma mama porque a mama é muito grande e eu tenho que lembrar ela que se ela está sobrepeso ela ainda vai ter uma barriguinha ela ainda vai ter gordura na parte posterior e isso é aquela história de que a cirurgia plástica não é mágica certo então esse trabalho ele também vai junto com a dor o adolescente não sabe nem nunca sentiu dor alguma normalmente então o pós-operatório que para um adulto seria uma coisa mais relaxada é mais comum para ele é bem mais complicado não é? eu gostaria também de complementar o que o Tema falou enfocar que o adolescente normalmente ele não tem doenças como uma pessoa adulta ou já numa idade mais avançada então do ponto de vista de risco o risco é comum é inerente ao adolescente e ao adulto em relação a idade logicamente a pessoa mais jovem tem menos patologia tem menos doença e também isso que o Tema falou é interessante porque você tem que pontuar e tem que colocar isso muito claramente em relação a todo procedimento cirúrgico porque é uma coisa exceleira você operar um paciente adulto que já tem uma formação ou seja e uma criança um adolescente que não tem uma percepção exata do que é que pode acontecer eles buscam o que? eles buscam aquela a finalidade ou seja aumentar a mama diminuir a mama melhor mas tem que todo um processo para que esse procedimento seja um procedimento que não tenha muita intercorrência em relação às complicações são complicações inerentes aos procedimentos cirúrgicos infecção necrose embolia enfim a anestesia é sempre uma parte delicada de um procedimento cirúrgico eu acho que a anestesia é fundamental hoje em dia existe uma segurança muito grande porque as técnicas evoluíram muito as monitorizações são as mais diversas possíveis as mais específicas e assim a gente acha que uma anestesia bem feita já é um caminho muito interessante para que o resultado seja um resultado adequado olha só a gente até agora trabalhou com com um número de 141% se não me falha a memória um aumento no número de cirurgias plásticas em 4 anos 141% mas se a gente voltar para os últimos 15 anos é um aumento de 500% oi a gente tem que também lembrar que antes a sociedade não tinha essas casuísticas nós estamos começando agora de um tempo para cá os congressos serem interativos existe acesso à mídia à internet a sociedade hoje ela toda nós fazemos pesquisa toda pela internet com todos esses dados eles estão realmente mais próximos antes não tínhamos tantos dados corretos como agora tanto é que no Brasil se usava todos os dados vindo dos Estados Unidos também tem isso eu ia eu acho muito interessante que a gente pelo menos no meu entendimento que a gente procure observar que está existindo uma transformação cultural em relação a tudo isso que a gente está discutindo ou seja o adolescente hoje se veste diferente ele hoje é viciado no celular enfim então existe uma transformação cultural que também eu acho que a reboque vem como o Tony bem falou a imagem do corporal mas o Brasil hoje as pessoas os adolescentes se vestem diferentes eles têm hábitos diferentes eles fumam mais eles bebem mais eles se expõem mais pelo menos na época da minha adolescência então eu acho que isso é o que preocupa não é o que preocupa meu Deus chama atenção é que alguma coisa deve estar acontecendo sem dúvida a minha pergunta a minha pergunta atrivida para vocês partindo desse dado de um aumento de 500% em 15 anos é se de alguma forma a cirurgia plástica não estaria sendo banalizada tem uma uma questão que a doutora Thelma falou que é interessante que é qual é a busca ou a função da cirurgia plástica quando alguém vai solicitar esse serviço solicitar então nós do campo da psicologia a gente entende que toda demanda toda necessidade das pessoas elas produzem e criam uma certa ilusão então eu tenho a impressão que também do ponto de vista da publicidade do ponto de vista da divulgação da cirurgia plástica se criou também uma ilusão de cirurgia plástica como solução de algumas coisas a solução para aquele inconveniente que você tem na imagem do seu corpo a solução para você parar o tempo como se o tempo não fosse fazer efeito no seu corpo não que ele não vá fazer mas a ilusão dessa intemporalidade do corpo a ilusão de que você a cirurgia vai responder a tua necessidade de se sentir bem com o seu corpo de se sentir bonito reconhecido então eu tenho a impressão também que tem que ter muito cuidado e provavelmente a sociedade tem e está acompanhando é como se tem também divulgado como a mídia tem divulgado como os programas existem inclusive programas muito sensacionalistas que falam de cirurgia plástica como sendo algo que vai resolver o seu problema de baixa autoestima que vai resolver o seu problema de relacionamento com as pessoas de ter um corpo desejado porque nós gostamos de ser desejados desejar e ser desejados então acho que isso tem se propagado muito e tem aumentado a busca também por essa questão eu gostaria de acrescentar que de maneira nenhuma a cirurgia plástica estava analisada de forma nenhuma de jeito nenhum muito pelo contrário vamos fazer um intervalo? a gente volta daqui a pouquinho e pode tocar nesse ponto de novo eu acho que não é não é vamos analisar daqui a pouco com Opinião Pernambuco você ainda pode participar do nosso programa mandando perguntas e comentários para o nosso e-mail e para o nosso telefone 3423 6836 o tema de hoje do programa é o número crescente de cirurgias plásticas entre os adolescentes brasileiros a gente volta já de volta com Opinião Pernambuco o tema de hoje do nosso programa o número crescente de cirurgias plásticas entre os adolescentes brasileiros terminamos o último bloco falando se a cirurgia plástica estava ou não sendo banalizada no Brasil não, de forma nenhuma muito pelo contrário a cirurgia plástica ela tem uma função específica não só no tratamento das deformidades estéticas mas também na reparadora nós não podemos esquecer que a cirurgia plástica tem um leque de atuação imenso nos queimados nas doenças congênitas nas pacientes com câncer enfim a cirurgia plástica bom, como em toda profissão especialidade alguém pode banalizar mas muito pelo contrário eu acho eu e Thelma tem esse mesmo sentimento nós somos cirurgios vibradores com a cirurgia plástica a gente trabalha até uma trabalha na hospital do câncer também eu trabalho na universidade e lá tem um serviço de cirurgia plástica fantástico mas aí no serviço público são as cirurgias reparadoras as estéticas não tem mas lógico mas lá a gente tem um residente que tem formação então a gente de certa forma às vezes libera uma cirurgia até para ele ser com uma formação muito boa mas nós fazemos todos os tipos de cirurgias plásticas lá na universidade deixa eu colocar mais lenha na fogueira aqui um pouquinho cirurgia estética e cirurgia reparadora a proporção é de 73% para as cirurgias estéticas contra 27% para as cirurgias reparadoras bom isso vai depender do que o cirurgião trabalha na realidade continuamos com alguns dados estatísticos que estão aquém daquilo que a gente pode fazer se você está associado a uma universidade a um serviço público ou um serviço como o nosso que é o Hospital do Câncer essa casuística não vai ser repassada praticamente para a sociedade porque o cirurgião que está nesse serviço ele não sabe como repassar que existem 500 800 cirurgias por ano no departamento na sociedade de cirurgia plástica a nossa estatística em geral ele é muito maior nos congressos da parte de reparação estética desculpa do que da parte reparadora então esse dado talvez não esteja tão adequado como é a realidade como ele disse se estende muito e a sociedade por exemplo de cirurgia plástica também trabalha com queimadura mas existe uma sociedade brasileira de queimaduras da qual eu faço parte eu sou secretária da sociedade a nível nacional e não entra na estatística dessas cirurgias pela sociedade de cirurgia plástica talvez seja importante também entender que para equacionar essa matemática é importante que a política pública também amplie o acesso às cirurgias reparadoras por exemplo eu trabalho em uma organização não governamental a gestos que trabalha com pessoas que vivem com HIV e nós temos muita dificuldade por exemplo as pessoas que vivem com HIV que tem problemas sérios de efeitos colaterais da medicação um deles é a lipodistrofia ou seja a perda de massa muscular e concentração de gordura etc e a dificuldade por exemplo de acessar cirurgias reparadoras colocar prótese então talvez o que a gente possa pensar também não é só apenas porque está crescendo a cirurgia no sentido estético é que talvez o acesso também a essa cirurgia reparadora no serviço público de saúde precisa ser ampliado para poder a gente equacionar também esses dados porque as cirurgias são fundamentais por exemplo no caso como esse um adendo houve uma ampliação também no número de cirurgias reparadoras em relação à obesidade mórbida o SUS hoje já contempla cinco cirurgias fundamentais e antes esse obeso que hoje passou a ser um capítulo na sociedade de cirurgia plástica porque tem aumentado o número de cirurgias e o acesso à cirurgia também entra na casa do SUS adolescentes também se submetendo a esse tipo de cirurgia também vou trazer agora para vocês algumas perguntas dos telespectadores e depois a gente tenta fechar um pouquinho essa conversa que ficou aberta aqui Janete de Piedade negar uma intervenção estética a um adolescente com baixa autoestima seria de fato a melhor forma dos pais contrários à cirurgia agirem uma ação intermediária como liberá-la a partir de certa idade não seria mais adequado? do ponto de vista dessa relação acho que o ideal é não trabalhar com proibição versus liberação o mais importante para o pai para os pais para a mãe para quem acompanha o adolescente é incentivá-lo a entender o que está se passando com ele levar para um cirurgião uma cirurgiã que tem um procedimento adequado para conversar sobre isso o acompanhamento psicológico seria importantíssimo porque daria um espaço em que o adolescente pode conversar de forma muito mais autônoma sobre esses seus sentimentos sobre essa baixa autoestima o que está acontecendo às vezes é problema de relação com os outros adolescentes que o pai e a mãe não sabem está sofrendo provocações bullying na escola violência então negar por exemplo imediatamente ou de forma muito imperativa é um grande problema porque o adolescente ele tende para sua autonomia também se confrontar com essa negação absoluta dos pais então quanto mais os pais negam ou proíbem mais ele também vai se sentir mobilizado às vezes para fazer o contrário então é dialogar e dar espaço mesmo de escutar qual é a motivação desse ou dessa adolescente Mário de Casa Amarela tenho 15 anos e estou insatisfeito com meu corpo preciso pedir autorização aos meus pais para fazer cirurgia plástica? sem dúvida até porque quem pagaria cirurgia ele provavelmente nessa idade não tem condição mas não é só por causa disso porque nós operamos muito pacientes no hospital das clínicas de adolescente os homens com ginecomastia que é a mama aumentada a mama do homem que é a ginecomastia a gente opera enfim mas eu acho que em princípio o pai tem que como o Tony falou tem que participar e autorizar a cirurgia não esquecer que a lei é uma exigência legal não tem como ele também não diz aqui qual é a insatisfação dele com o corpo mas enfim eu tenho a impressão que todos nós o fato é que precisa da autorização do pai ou da mãe responsável legal e também uma coisa importante para a pessoa que enviou é você entender que nós estaremos sempre insatisfeitos com os nossos corpos então se a cada insatisfação que nós tivermos ao longo da nossa vida do nosso ciclo de vida nós vamos buscar cirurgias e mais cirurgias e formas de amenizar ou superar essas insatisfações nós vamos viver mexendo em todo momento no nosso corpo agora uma dúvida aqui digamos que uma cirurgia plástica que precisa ser feita vamos imaginar aqui uma adolescente com uma mama muito grande e que isso esteja trazendo problemas para a coluna e o médico diz não ela tem que fazer a cirurgia porque as consequências são ou serão essas e essas e essas e essas os pais podem vetar essa cirurgia mesmo com com essa orientação médica é uma cirurgia absolutamente necessária infelizmente sim aí caberá a esse adolescente tentar dialogar e se não houver diálogo a gente como cirurgiões nós não podemos realizar o procedimento nem no serviço público nada mas eu acho que numa situação dessa o médico tem uma participação fundamental no sentido de convencer os pais que aí não é só uma questão estética puramente se está provocando a coluna no futuro vai trazer outros transtornos para esse adolescente hernia de disco alguma coisa a nível de óssea de articulação óssea mas eu acho que é difícil um pai que vê um filho sofrer uma filha sofrer e que existe uma indicação médica não 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 muito difícil Kleber de Setúbal pessoas com gordura localizada nos quadris pode tentar tirar essa gordura indo direto a um cirurgião plástico sem passar por uma atividade física bem eu acho que aí nós temos que colocar primeiro é saber se ele está com o peso ideal segundo realmente se o exercício físico melhoraria isso né e terceiro se realmente ele tiver uma gordura localizada ou seja que nós chamamos lipodistrofia e realmente a indicação precisa de uma lipoaspiração até porque tem gordura que não sai com exercício físico de forma nenhuma tem gordura que não sai e aí se necessita que vá ao consultório procure ver a opinião do profissional especializado tem que tem que se ter essa consulta esse contato essa conversa com o paciente para tentar mostrar ele os benefícios e as indicações tem paciente que chega no consultório que tecnicamente nós não podemos fazer nada já tive uma paciente que pediu para diminuir o osso do quadril eu disse impossível nós não podemos tecnicamente nós não temos como atuar o que é importante entender que também se não houver uma mudança de determinados hábitos seja eles alimentares essas questões que incomodam por exemplo gordura localizada ou qualquer outra questão pode retornar no seu corpo novamente então se você não também não só a cirurgia mas promover também mudanças de hábitos em determinadas questões também é importante o problema retorna os problemas podem retornar a lipoaspiração é a cirurgia mais requisitada entre adultos primeiro a lipoaspiração e depois a cirurgia de mama o mesmo acontece entre os adolescentes? bem enquanto as mulheres prótese mamária está ganhando em primeiro lugar e lipoaspiração ou está associado é a segunda escolha também entre adolescentes? em adolescentes nos adultos primeiro aumento de mama tem tido um aumento muito grande do desejo de prótese mamária e hoje nós vemos que o volume que a adolescente deseja e que a jovem deseja é muito maior do que há 5 ou 10 anos atrás se costumava usar prótese 150 200 220 e hoje é um volume assim 300 350 400 eles procuram volumes maiores houve um momento em que o padrão era o seio pequeno a mama pequena eu ia colocar porque como a gente já tem uma estrada em cirurgia plástica eu peguei uma fase que as adolescentes e as mulheres na maneira geral nos procuravam para diminuir a mama então hoje está acontecendo justamente o contrário a experiência deve ser a mesma no nosso consultório praticamente se você fizer uma estadia de 10 pacientes 9 querem aumentar a mama o padrão mudou totalmente então é uma coisa que você fica assim por que isso a gente sabe que nos Estados Unidos e eu já tive a oportunidade de morar lá um ano trabalhando em cirurgia plástica o padrão estético da mama feminina são mamas imensas e naquela época eu ficava assustado eu nunca imaginaria que ia vivenciar isso no Brasil tantos anos depois Fernando de Gaibu ele pergunta para você Thelma se a sua filha pedisse para fazer uma cirurgia plástica essa cirurgia seria permitida? bem primeiro eu teria que conversar para saber qual a necessidade aí entra essa parte de pai mãe presença e a parte psicológica como ele falou tudo que a gente pede nem sempre é o melhor e cabe aos pais entrar em contato concordo com ele eu acho que não se pode punir ou cortar esse desejo de início leve para um profissional leve para um psicólogo procure saber o que é que ele deseja e aí se essa cirurgia causasse benefício a imagem da filha ou ao entendimento psicossocial porque a gente sabe que isso tudo afeta muito a personalidade desse adolescente para um futuro para ser um adulto seguro para ser uma mãe segura para ser uma boa pessoa eu autorizaria agora mediante tudo isso que a gente falou antes Carla de Moreno se a pessoa é diabética ela tem restrições para realizar uma cirurgia plástica sem dúvida nenhuma a primeira coisa é ela entrar em contato com o endocrinologista ou com o clínico para que essa taxa essa glicemia se normalize para que ela possa poder se submeter à cirurgia mesmo porque a gente sabe que a diabetes causa mais infecção o tecido não cicatriza bem ou seja existe um aumento da comorbidade em relação ao tratamento que a pessoa vai desejar fazer ou seja é um paciente que requer mais atenção sem dúvida nenhuma Carlos Boa Viagem como funciona a autorização para oftalmologistas realizarem a cirurgia de levantamento de pálpebras pitose é seguro procurá-lo ao invés de um cirurgião plástico eu faço questão de responder mesmo porque eu trabalho no civil eu sou o chefe de cirurgia plástica da universidade e lá nós lutamos é uma luta ferrenha para que esse tipo de patologia seja uma patologia específica da cirurgia plástica no nosso entendimento o oftalmologistas tem que tratar de doença do olho ou seja se a paciente tem uma pitose palpebral isso tem que ser tratado por um cirurgião plástico como o tema falou no início a legislação permite que qualquer médico faça qualquer tipo de procedimento às vezes estela a gente fica numa situação muito difícil mas sem dúvida nenhuma eu aconselharia ele a procurar um cirurgião plástico porque isso é uma patologia de cirurgião plástico pitose palpebral quem trata é cirurgião plástico Ana Célia de Olinda o aumento do número de casos de cirurgia plástica em adolescentes está atrelado ao aumento do número de casos de câncer entre os jovens nenhuma relação plástica nós temos logicamente a parte de reparação e nós a nível de câncer o que a gente tem visto é uma incidência mais precoce de alguns cânceres que não tinham antigamente nessa faixa etária então hoje a gente tem câncer de mama por exemplo em pessoas cada vez mais jovens câncer de tireoide em pessoas mais jovens mas a plástica ela trabalha na superfície em geral a gente está falando aqui o foco maior é na parte estética ela trabalha na pele e no subcutâneo no máximo na musculatura então isso aí não tem nenhuma relação associada a câncer é importante assim que nós lembremos que cirurgia plástica também tem complicação e o que se passa aí entra aquela história da mídia e nas revistas que existe revista para leigo de cirurgia plástica existe programa de cirurgia plástica que só mostra a parte boa só mostra bons resultados não mostra o pós-operatório então existem complicações isso tem que ser trabalhado cada vez mais com os profissionais mas sim com a mídia também que não expõe isso para ninguém e aí o adolescente que quer uma coisa muito boa ele tem essa grande aumento grande desejo de realizar cirurgias acabou muito obrigada mais uma vez para você que está em casa muito obrigada pela companhia até agora muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã o Opinião Pernambuco a Considering o Apinião Pernambuco a pós-operatório a 줄 arbitrary que a gente e a empcity o o o Tchau.